O vídeo de hoje é treta, 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 treta. Vou dar algumas dicas pra tu descobrir o quê? Um chifrão, uma gaia. Quais outros nomes podemos dar para... Seguinte, meu povo, primeira coisa. Não vai surtar e enlouquecer e fazer a louca já agora aqui no começo do vídeo, não. Ou o louco aí também aqui nesse começo do vídeo. O que eu vou falar são apenas dicas de se por um acaso você já desconfiava, já tinha uma pulga atrás da orelha, você ficar mais atenta ou atento aí a alguns sinais aí de que pode ser que esteja acontecendo. Agora, criatura divina, se tá tudo bem dentro do seu relacionamento, se tá tudo lindo, se você confia, se tá tudo maravilhoso, não vai chegar lá no boy depois desse vídeo e falar, ó, senta aqui que a Cátia disse lá no canal dela que você tá me traindo, vem aqui, ó, louca! Tu não vem, não! É porque como a gente já trabalha aí nesse assunto relacionamento há um tempinho, né, minha gente? A gente já tem uma expertise do que as pessoas também vão contando aí pra gente, juntamos tudo aqui e vamos colocar um bocadão de dica aqui nesse vídeo. E já quero saber aí de você o que você pensa a respeito disso. Só é quem sabe ou quem não sabe é também? Já deixa aqui nos comentários. Tô te falando que o vídeo de hoje vai dar pano pra manga. O primeiro sinal é o quê? Uma mudança repentina aí nos hábitos ou na rotina da criatura. Ou seja, do nada surge uma demanda no trabalho que toda segunda-feira a pessoa tem que ficar no expediente até mais tarde. Se é uma demanda de trabalho, ela pode acontecer a semana toda, ela pode acontecer durante o mês. Agora tem dois, três e meia que toda segunda, toda segunda, toda segunda, toda segunda, toda segunda... Ou então a pessoa fala, vou jogar futebol com os amigos. Tá tudo bem e tem que jogar mesmo, mas tá no futebol mesmo? Manda selfie do futebol com os amigos. Cadê os amigos? Um milhão de amigos aí agora. Agora a pessoa vai pro futebol, não chega em casa suado, não chega em casa cansado, não tem nem uma chuteira. Aí é porque eu tomei banho lá na academia. Querida, que academia é essa minha, gente? Gente, maior horário de pico de motel é no horário do almoço. E aí já que eu falei do motel aqui, vê se na fatura, vai que vocês recebem a fatura conta conjunta. Se na fatura da pessoa na hora do almoço não tem um almoço pra dois e não era contigo. Recorrente, tá louca? Tô falando uma coisa esporádica ou outra, não. Mas se é uma coisa recorrente ou se tem uns nomes muito esquisitos nessa fatura. Porque motel nunca vem escrito na fatura, motel. Toda vez que eu vou pro motel pro roxo, a gente guarda o canhotinho só pra se divertir. A gente já pegou borracharia, já pegou shopping center, já peguei um motel que chamava loja de animais. Então dá uma olhada se tem umas coisas muito diferentes aí. O problema é que na fatura do cartão não vem o horário, né? Mas no boletinho ali assim, aquele boletinho, a segunda via do boletim, dá pra gente ver o horário que foi usado ali assim no negócio. Terceira dica, mudança de cheiro. Gente, a pessoa chegou em casa, depois do dia do expediente, limpinho, bem tomado, fresquinho. Mais cheiroso do que quando sai de casa? Se a pessoa saiu com cheiro, voltou com outro cheiro, ou se ele voltou com o mesmo cheiro que ele sai de dentro de casa, com a mesma intensidade na hora que ele sai de casa, tá errado, minha filha. Nenhum perfume, nenhum Dior, nenhuma Prada, nenhum perfume muito maravilhoso do mundo tem 12 horas. Outro sinal aí é um distanciamento repentino. Então vocês sempre conversaram aí sobre tudo, tiver, tinha um relacionamento super bacana, e de repente vocês se distanciam. Você tenta puxar assunto, saber como é que foi o dia da pessoa, e ó, nem tchum pra você, né? Pode ser que vocês estejam perdendo a intimidade mesmo, e aí eu acho que é muito legal a gente parar, sentar, conversar. Mas pode ser também que esteja aparecendo uma outra pessoa nessa relação, tá aqui, ó, você com o namorado, com o marido e tal, e o outro aqui. Aí eu, namorado, sempre conversava com você. De repente, vocês não têm mais assunto. Às vezes ele tá gastando o assunto dele com a outra pessoa. Aí quando chega em casa, já gastou o assunto todo, não quer repetir mais aquele assunto. Assunto. Gastou o assunto. Pode ser que ele tenha mudado de atitude, atitude o quê? Só de conversar, não. Às vezes ele não tá mais te procurando mesmo na cama. Então às vezes ele já gastou, em vez de gastar aqui essa vontade, essa libida, esse tesão, esse, essa porra, com você, ele tá gastando com a outra pessoa que tá aqui no caso. Aí chega em casa, o quê? Tá cansado, não procura mais, você procura o cidadão não quer, ou a cidadã não quer, ninguém quer mais transar aqui entre os dois. O outro tá feliz, procurou uma vez, não quer, foda-se, eu já tenho quem gastar mesmo. E vai lá, ó, fica gastando com essa terceira pessoa aqui. Kátia, se o homem ejacular pouco, significa que ele tava com outra? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem umas mulheres que são tão loucas, que às vezes o cara joga camiseta, e ela vai lá ver se tinha muita, se tinha pouca, se tava rala, se tava aguada. Minha gente, pode ser, pode ser, mas pode ser que o cara só bateu uma punhetinha naquele dia, pensando em você, criatura insana. Ah, não, isso não é o meu pai, não. Uma outra aí, que eu já perdi as contas aqui, é uma mudança repentina de interesse. Por quê? Você já conhece essa pessoa há um tempão, e aí você percebe que do nada ela começa a se interessar por coisas pelas quais ela nunca deu bola antes. Então pode ser um sinal de traição? Pode ser, por quê? Porque geralmente as pessoas passam a adotar o interesse da pessoa pela qual ela tá interessada. Então é o interesse do terceiro ali. Então vamos supor, ai, nunca gostou de filme romântico. De repente tá lá assistindo filme romântico, ou até te convida pra assistir, porque já assistiu filme com a outra pessoa. Aí outra dica, mudança de comportamento. Podem acontecer dois extremos. Ou a pessoa não vai mais te dar bola nenhuma, você vai tentar conversar, não conversa, você puxa assunto, não vai. Ou por uma questão de prevenção, de que você não desconfie de nada, passa a te tratar muito bem. E aí começa a te dar presente do nada, flor do nada, leva pra jantar do nada. No caso de uma flor, você filha da puta me traiu, não é assim? Então, de novo eu vou falar, não vai fazer a louca, porque às vezes seu namorado, seu marido tá aqui todo trabalhado assistindo a gente, querendo colocar todas as dicas dos vídeos de quarta-feira em prática, tá se transformando num homem melhor, você já começa aí, ó, tá me traindo. Não é assim, minha gente. Vamos ter um bom senso, vamos ter um equilíbriozinho dentro da nossa cabeça aí. Mas tem uma dica que essa é fundamental. Essa daí, ó, é imbatível, que é o celular. O homem vai no banheiro, leva o celular. Não deixa o celular mais em cima da mesa, ele foi cagar, leva o celular. Se bem que todo mundo que vai cagar, leva o celular, né? De um vídeo de traição pra um vídeo de cagar. É uma coisa impressionante. A pessoa leva o celular pra tudo que é lugar. Outro indício importante, não atende mais ligação perto de você. O pessoal tá aqui do seu lado, o telefone tocou, ele atendeu, sai de perto de você. Aí, amiga, aí é pulga. Aí você não precisa, ah, será, será que nada? Faz um testezinho, entendeu? Fala assim, mô, meu celular acabou a bateria, me empresta o seu pra eu ligar pra minha mãe. Tá aqui o carregador do celular, meu amor. Vamos lá na casa da sua mãe agora. Você quer ir lá? A gente vai lá. Essas outras dicas aqui, ó, elas são dicas que eu acho que você tem que juntar tudo. Aconteceu tudo isso daí, aí você começa a ter uma desconfiança. Agora, celular, minha amiga, se você sempre teve a senha, não tem mais a senha. Ou se você vê que a pessoa tá saindo de perto, não atende telefone na sua frente, não te empresta o celular por nada desse mundo, nem pra ver as fotos das crianças. Tá aí uma dica legal. Fala, mô, tirar foto das crianças aqui no seu celular. Deixa eu ver, eu passo pra você. A pessoa não deixa você encostar a mão no celular? É treta vindo aí na hora. E aí você pode ir jogando uns verdes. E aí vamos falar um pouquinho de linguagem corporal aqui. Aliás, vou deixar uma dica de série pra vocês assistirem. Ela é bem antiga, mas chama Light to Me. Onde o cara, o pesquisador, ele faz toda uma leitura corporal das pessoas. Se a pessoa tá falando a verdade, a mentira. Inclusive, gente, tem um canal muito legal aqui no YouTube também, que fala sobre isso, sobre linguagem corporal, que é o Metaforando do Vitor Santos. Aliás, vamos fazer o seguinte, vai todo mundo lá no canal dele, lá no Instagram dele, fala assim, Vitor, grava um vídeo com a Kátia aí, pra gente entender de linguagem corporal. Você tá atraindo, se não tá atraindo, se tá afim, se não tá afim de sedução. Eu acho que ia dar um super. Tá aí o convite, hein, Vitor? Vamos gravar juntos aí. Tem uma coisa sobre o olhar. Quando você pergunta uma coisa pra pessoa, eu me pergunto assim, amor, onde que você tava ontem à noite? Primeiro, o tempo de resposta. Se a pessoa te respondeu rapidamente, tá tranquilo. Na lata, falou assim, ah, tava na casa da minha mãe. Ó, só de eu falar, eu já falei, tava na casa da minha mãe. Fui lembrar de alguma coisa. Então, todas as vezes que a gente olha pra esquerda, vocês viram que eu fiz no automático? Que a gente olha pra esquerda, você está lembrando, você tá puxando alguma coisa do passado. Se você olha pra direita, você está imaginando, você está criando. Então, você pergunta pra pessoa, amor, onde é que você tava? Ele fala, é, eu tava em tal lugar. Ele está puxando alguma memória. Ou se você falar, ah, eu tava, ele fala, eu tava em algum lugar. Ele está imaginando, ele está criando, ele está fantasiando. Então, direita, criação. Esquerda, lembrança. Então, fica ligadinho aí que isso é uma dica interessante. Uma outra dica também é você pedir pra ele contar. Ah, foi? E quem que tava lá com você? E vai dando corda. E o que foi que vocês pediram? E como é que o fulano tava vestido? Beleza, deixa passar um tempo, vai lá assistir o episódio da novela. Aí, tu volta na história depois. Fala, amor, então eu tava só você e fulano no jantar. Ele quis jantar, onde é que é? O jantar que você falou que tava com a menina ontem. Que menina, não sei o que. Se a pessoa contar a mesma história, era verdade. Se ele se embaralhar nos dados, nas informações, na história. Esquecer uma parte, omitir, acrescentar. Hum, aqui ó. Minha filha, aqui a gente é o que? O FBI da traição. Tá pensando o quê? Eu, Cátia, na minha opinião. Acredito que quando a gente está dentro de uma relação, nós precisamos ter confiança nessa pessoa. A confiança é a base do meu relacionamento. Eu acho que deveria ser a base de qualquer relacionamento. Pra vocês terem uma ideia, até bem pouco tempo atrás, o meu celular não tinha senha. Nem o meu, nem o do meu marido. Só que o meu celular tá logado em todas as redes sociais. E esse é o único motivo. Mas meu marido sabe a senha. Meus filhos sabem a senha. Qualquer pessoa em quem eu confio sabe qual é a minha senha. Isso é uma questão de confiança. Como que você baseia o nome? E eu vou deixar aqui uma pergunta treta grande. Você tem livre acesso ao celular do seu marido? A da sua esposa? Você acha que é certo? Você acha que é errado? Eu sou da teoria. Quem procura, acha. Mas se você tem confiança, não tem o que esconder ali. Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo, gente. Porque eu vou te falar, trair dá um trabalho. Mas tem gente que gosta dessa emoção aí na vida, né? Como que a gente vai saber? Então aí, deixa aí nos comentários que eu vou assistir esse vídeo. Lembra dos comentários. Que eu sei que vai ter comentário interessante e instigante aqui nesses comentários de hoje, viu? Já sei! Eu vou fazer o seguinte. Deixa aqui nos comentários, então, qual que é a sua opinião sobre traição. O que é traição? O que não é? E eu vou fazer um vídeo específico com os comentários de vocês. E uma... Como é que chama? Resenha? É resenha mesmo? A minha opinião sobre um filme francês que tá no Netflix, que se chama Nada a Esconder. Quer uma dica melhor? Assiste com o seu parceiro sentadinho do teu lado e vai só observando a reação do seu mano. O cu travando aqui assim, ó. A pessoa ficando vermelha, as veias do pescoço pulsando. A pessoa vai dar caganeira, vai dar diarreia, vai dar fome, vai sair da sala o tempo todo. Ó! Ó! Fica de olho! Então a gente se encontra. Nada de insanidade, nada de loucura, mas anteninhas ligadas. Caso tudo isso que eu falei esteja acontecendo. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Perdemos um monte de inscritos.